Fala aí galera, beleza? Guilherme aqui trazendo pra vocês mais um vídeo e no vídeo de hoje eu trago pra vocês aqui uma notícia né, antes da gameplay aqui rapidão Eu não vou conseguir trazer o Pokémon FireRed tá, pro canal porque eu tô jogando Pokémon FireRed Leaf Green já há um bom tempo né E eu tô jogando por diversão, jogo pra me distrair e eu descobri que eu não posso resetar o jogo porque eu já fui muito longe no jogo Tipo, ia ser muito frustrante perder meu progresso, sabe? Então, tem outros jogos que a gente pode jogar Um Pokémon que eu tô me sugerindo muito, que eu não sei se vale a pena trazer, eu preciso da opinião de vocês, é o FloraSky Rebirth né Falam que é um jogo muito bom né E se você tiver alguma sugestão de Hakihun né, que não seja tipo essas aqui que estão na minha tela né, tipo Pokémon Brazu já zerei Se vocês tiverem alguma sugestão, vocês podem me falar nos comentários, qualquer Hakihun que seja boa, vocês podem me falar, tá bom? Mas agora vamos continuar aqui nosso Pokémon Ultra Skies, beleza? Vamos nessa A gente parou aqui na cidade de Lavender né, temos aqui o nosso Pokémonzinhos né Daí me chamaram a atenção nos comentários né, acho que foi o Papi Kachunendari BR que falou Que eu tô usando dois elétricos, depois que eu percebi que o Lanturno e o Pichu eram elétricos né Eu não percebi, na verdade eu tava tão moscando assim que eu nem dei conta Então o Pokémon que estão pedindo pra gente usar é esse cara aqui ó, Sandile A gente vai usar, então o KG Center vai ser nosso Sandile cara, porque tipo assim, KG Você tem que ser o Sandile porque tipo, o Crocodile é muito foda Mas o Special Attack dele tá muito baixo cara, tipo, eu não sei Eu acho que ele é mais físico né, não parece ser Special Então vamos usar aqui então ele né Não estamos usando o Shine não tá cara, eu acho isso muito frescura Tipo, usar o Pokémon Shine não muda nada, entendeu? Acho que a gente já pegou o Davon Scope né, a gente pode Sei lá, subir lá em cima agora Ó a Maid novo cara, caraca, toda cidade nós vamos batalhar com ela Já que ela quer lutar, por que não né cara Vamos nessa Gente, a próxima série do Pokémon vai ser Ano que vem tá, no começo do ano que vem Porque depois que eu terminar Pokémon 3Ks Eu vou parar um pouco com o canal né Eu vou voltar só no Natal, vou trazer o vídeo do que eu ganhei no Natal Né E... Porque eu tenho que passar um tempo com a minha família né Vai ter as férias, eu quero passar o tempo de férias também É, com a minha família E daí no começo do ano que vem eu volto né Na verdade quando começar, quando acabar as férias né É... Mas vai ser legal Talvez em janeiro eu traga outra série de Pokémon, não sei Mas tipo, eu vou descansar um tempo tá Porque tipo, estar com a sua família é muito importante tá Tá, eu gosto muito da minha família Eles são tudo pra mim Sei lá, passar um tempo com eles é o jeito que eu tenho pra Retribuir o amor que eles tem por mim né Porque assim, vocês... É... No Natal Aqui na minha cidade Tipo, a gente vai na casa da minha tia Né, da minha prima na verdade A gente junta um monte de cadeira E a gente tipo, a gente se diverte muito A gente brinca, faz palhaçada Daí depois tem um amigo secreto Então cara, vai ser muito maneiro Espero que vocês entendam né Porque tipo assim, estar com a família é muito importante Seja o pai, a mãe, a irmã, a irmão Inclusive hoje aconteceu uma das coisas mais bizarras da minha vida Eu tava lá no pesqueiro Eu fui pescar hoje né Eu fui almoçar no pesqueiro e pescar também D'r Acho que é por isso que se chama pesqueiro né Guilherme É, faz sentido E daí aconteceu o seguinte Eu tava... Eu peguei uma vara emprestada de um cara lá Uma vara de pescar emprestada E... Eu coloquei a isca Eu tinha pegado um peixe de 2kg né Um pacu né E daí tá bom Eu fui lá e joguei outra isca na água E eu deixei a vara no chão Daí aconteceu o seguinte O peixe, ele puxou minha vara pra dentro da água Né Tipo ele puxou pra dentro Foi embora Daí eu fiquei desesperado né Porque a vara não era nem meia Do dono do pesqueiro Ele ia ficar muito bravo comigo Né Daí tipo assim Meu cunhado foi lá e conseguiu pegar A vara do fundo do rio Cara Fiquei muito feliz Porque senão ia ter que pagar a vara E a vara é muito cara né Tipo deve custar uns 100 reais a vara Porque era uma vara profissional Daí deu muito ruim Eu ia comprar um Nintendo Switch de Natal né Mas tipo Tem duas coisas que estão Que tá me preocupando Primeiro assim A minha irmã tá grávida né De novo Ela vai ter o segundo filhinho Vai ser meu terceiro sobrinho Né E eu tô muito feliz Outra coisa É tipo assim É A gente tá de mudança né Talvez eu vá morar numa casa No final do ano Talvez eu mude de casa Talvez né E como é muito cara a casa Porque essa casa Não vai ser alugada Porque todas as casas Que eu morei na minha vida São alugadas né Essa daí vai ser comprada A casa custa 210 mil reais Então Meu pai e minha mãe Tão fazendo o possível Pra tentar conseguir a casa Mas é muito caro né O banco não tá liberando dinheiro E esse eu vou vender tudo Então cara Comprar um switch Tipo de Quase dois mil reais E ficar muito pesado Claro que eu quero muito switch Cara Mas é muito caro Talvez eu compre produtos Pokémon Pelúcias Alguma coisa assim TCG Que vocês gostam de ver Eu abrindo né Pra ver se eu tenho sorte ou azar Né Bom Vou fazer logo isso aqui Ó um Duskull Que legal Eu gosto de Duskull Cara Eu acho o Duskull Um Pokémon muito legal As véi Só que o Flamethrower Cara O Shedinja É um Pokémon muito maneiro De usar cara Porque você só consegue Derrotar o Shedinja De duas maneiras Ou com um Toxic Ou com algum movimento Que é super efetivo nele né Tipo assim É Tipo Agora eu usei fogo né Por isso que eu matei de primeira Só que se você usar Qualquer movimento no Shedinja Que não seja super efetivo Ele vai ficar vivo cara Tipo É impossível matar ele Então cara Use Shedinja Vale muito a pena É muito troll Esse Pokémon aí velho Talvez na próxima série Use Shedinja Cara Tô com vontade Já Shedinja agora Deu vontade Gollet Shine Cara Quero não Gollet eu acho muito inútil Se eu achar um Hunter Se eu achar um Hunter Eu capturo hein E vou evoluir Cara Quem não gosta do Gengar Velho Impossível não gostar do Gengar Pokémon é irado É O KG Center Fez um vídeo Abrindo cartas de Yu-Gi-Oh No celular Cara Falou que me copiou E daí ele Todo mundo achou que eu ia ficar bravo Ah se copiou Pokémon Brasil Vai ficar mal bravo Não gente Cara É o meu ídolo Me copiando Eu me sinto honrado Eu não tô nem aí Se ele faz uma coisa assim ou não Tô nem aí Tipo Se ele falou que Tá fazendo por entretenimento Que faça Não tô nem aí se me copia Porque mano É meu ídolo Me copiando Velho Quem diria que esse dia Chegaria Não é mesmo Eu quase chorei na hora De tanta emoção Cara Eu falei Nossa cara O cara que eu me baseei Me copiando Eu falei Nossa mano Tô podendo hein Caraca Um Sableye Shine Ih mas Tá errado velho Ele tem um olho amarelo Não Ele é verde Tá errado isso daí mano Eu tenho uma Great Ball Cara Eu quero Não é possível Eu quero você Sableye Ah Você tá muito bugado Vai Não vou querer Não quero você não O olho dele é verde Cara Não é amarelo Os caras que tem Demência Esse cara é burro Ah é Eu não mostrei a música De Lavender Até agora Vou ter que colocar Né Bem isso Vamos lá Flamethrower Cara Todos os vídeos Estão chegando Estão chegando a mais De 30 comentários Vocês são demais Puta merda Não sei nem o que falar Olha Tudo bem que Tipo A gente não vai conseguir Chegar em 100 200 inscritos Até o final do ano Mas tipo Em 150 Eu acho que a gente consegue 200 200 eu acho que Não dá Eu fui em 142 Ele nada Baixei Tipo Não entendi O que aconteceu E o QG Center Só um alpano ali Bom né Isso é bom Bout Bouton Vamos lá Maruark De Alola ainda Vixi Aí sim Mano Vamos nessa Fechou Foi Hoje foi o dia Mais louco Da minha vida Mano Foi peixe Puxando vara Pra água Eu tomando chuva E eu fiz um monte De coisa Mano Hoje foi um dia Lucão Se eu tivesse deixado Meu celular no bolso Quando tava chovendo A gente não ia ter gameplay Porque meu celular ia Buf Embora Outro Pokémon da hora O Ninjess Que é da hora Todo mundo tem preconceito Com Pokémon inseto Não sei por que Pokémon inseto é tão da hora Todo mundo fala Ah Butterfree é um lixo A Butterfree é maneira Como é que você pode ter Ódio da Butterfree Butterfree é uma da hora Morri Com o Hitmore Que vergonha Beleza Foi Mais um cara aqui Descontando Ó Agora são dez e pouco Sei lá Esse vídeo Que hora que ele vai pro ar Espero que seja O mais cedo possível Mas vai ser de madrugada Com certeza Daqui a pouco Eu vou jantar também Eu tô com fome Morrendo de fome Comi nada Mais nada Mais nada Vamos lá Signal Bean Morre Boa Opa evoluiu Nice Croco Rock Cara sério O Ash É tipo Muito preocupante Porque tipo Todos os times do Ash São incríveis Menos Menos o de o Nova Cara Eu não gostei do time do Ash E o Nova Cara Ele foi muito ruim Se ele tivesse evoluído O Pygnite E o Palp Toad Talvez ia ficar melhor Velho Mas tipo Foi horrível O time dele E o Nova Foi muito merda Beleza Pera Pera Que eu peguei Uma Hurricane Tem duas Vamos dar aqui Pro QG Center Nosso Pokémon Mais forte Atualmente É o Osbladders Não sei como Mas ele é o mais forte O mais poderoso Beleza A gente vai ter que fazer A rota do Snorlax Não vai? Vamos né Deixa eu entrar aqui Do Mr. Fuji Não vou pegar Pokéflota Mas acho que eu já peguei É Guilherme Você já pegou Ó Vamos colocar a música De Lavender agora Então Ó Pra vocês aí Ó Vou aumentar aqui O volume Ih Eu fiz coisa Eu fiz coisa aqui Calma aí Salvar aqui Acho que eu tenho que ir Nesses settings Né Aqui ó Não Áudio Aqui ó Ligar Ó Velocidade normal Ó Que da hora Segundo Reza a lenda Que essa música Deixou muitas crianças No hospital Né Ai Que macabro Velho Só de pensar nisso Já ficou assustado Eu sou um cara Muito cagão Velho Não sei como Mas eu sou muito cagão É O cara vai assistir A freira E a coisa No cinema Mas é cagão Por causa de uma música Né Não é que passa Por esse vagabundo aqui Acho que a gente tem que pegar O Tia Que é o chá O chazinho Vamos lá pegar o Tia Acho que é com essa velhinha Aqui Com essa senhora Velhinha não Guilherme Ó o respeito Senhora É Tem que ser respeito Tem que ser respeitoso Respeitoso Só eu mesmo A gente tá com quatro Insígnias Já tomando a metade Da gameplay Tá bom Passei por você Trouxa Você nem viu Vamos pegar o Ah mano Eu fui na frente Do casalzinho Cara Desculpa Se eu tô Atrapalhando O casalzinho Aí Ó Vixe Caraca Nine Tails Usou Flamethrower Como assim Velho Vamos pegar o Fly Logo Tá com essa mina Aqui ó Mesmo Vuelo Fly em espanhol É Vuelo Vamos Vuelo E tem um Snorlax ali Vamos capturar ele Se eu tiver Pokébola Tem Pokébola? Tem Pokébola Vamos capturar o Snorlax Ai mano Olha eu Cara Olha eu Que maneiro Cara Olha eu Olha eu Velho Eu tô no jogo Nossa que bosta Guilherme É foi muito bosta mesmo O Double Kick Mata né Sem chance Flamethrower Ah Flamethrower arranca muito pouco Velho Vamos usar um Fire Punch Então na barriga dele Ai Vai me botar pra dormir Que safado Agora vamos ter que ficar Mil anos lutando Estão vendo que vai ser difícil Pegar esse Snorlax né Então quando eu pegar ele Galera Eu volto com vocês Beleza Voltei Capturei o Snorlax Beleza Mais um pra Pokédex A gente tem 15 só cara Que vergonha Mas ok O nosso objetivo de jogo Não é completar a Pokédex Depositar o Snorlax aqui Depositei o Snorlax Depositei o Snorlax Cara Eu acho que a minha box Tá muito feia Tipo Tem Pokémons na box 1 Na box 2 Vamos Desculpa se eu tô Atrapalhando O casalzinho Aí Cara Eu vou ter que arrumar Essa box Tá gente Depois que eu arrumar Eu volto com vocês Voltei Demora um pouquinho Pra arrumar a box Lá Mas Nada demais Vamos continuar aqui Nossa Adventure Ai cara Meu time tá muito irado Tipo Eu vou virar treinador Tipo Dark Porque tipo O Incineroar O O Drapion E o Krokorok São Dark Mas não tem problema Cada um é Tipo diferente Solo Solo Veneno E fogo Mas tá muito bom Meu time tá muito irado Bom Agora eu não sei pra onde Que a gente tem que ir Cara Talvez a gente tem que dar O chá pro cara Não velho Eu não sei pra onde A gente tem que ir Eu tô meio confuso Velho Tipo Geralmente Quando você vai pro jogo Tem uma rota ali embaixo E daí tem um Snorlax Dormindo lá Mas aqui parece Que tá trancado Velho Não tem Rota aqui embaixo E você fica WTF Velho Pois é Então Fazer o que né Vamos lá então Tem alguma coisa A ver com a equipe Rocket Pelo que ele falou ali É porque eu não sei Ele em espanhol Tá gente Eu sou brasileiro Eu não sei espanhol Ai ai Eu tenho que passar por aqui mesmo Porque não tem jeito A rota dos motociclistas Dos bicicleteiros Nossa Eu tô falando tudo Muito cagado A rota dos Dos ciclistas Agora eu falei certo Beleza Mais um aqui Caraca Nidoking Shine Velho Eu queria um Nossa Fiquei envenenado Na hora Tipo Encosta no Nidoking Veneno Acho que eu vou perder Velho Não é possível Nossa Nossa que sacana Que sacana velho Nossa Muito cuzão velho Na moral Toma ai também Morre Opa Dig Muito bom Tira o Swagger Ai Swagger ia ser útil Velho Puts Fiz merda O Gengar Acho que ele tá shiny Porque ele tá mais clarinho Ou não Posso estar falando merda Boa Fica confuso velho Muito bom Muito bom Vamos descer Vamos descer Vamos descer Vamos descer Que vagabundo Que cretino velho Parou a gente no meio do Do rolê ali Cara Eu tô seguindo a minha intuição Velho Eu não sei pra onde tem que ir Se alguém sabe Comenta embaixo Mas eu não sei Eu tô seguindo a minha intuição Eu vou arriscar um Hidropump Pra eu matar ele Ai Se não vai ter que dormir velho Ia ser muito ruim De novo cara Não Não God Please Não Ah Mano Os Pokémon não erram Poison velho Muito ruim isso Olha o de Alola ainda Morri Ah Meu Deus Sei lá Talvez um pin míssil É Talvez né Talvez não Vai ser útil Obrigado Ó os bleders Os bleders mitando Isso Sai de lá Não sei pra onde que eu tô indo Oh my Ai que Ai boa Ah Ah É a Jesse e o James Ah Eu vou perder Eu não vou ganhar Não dá pra ganhar velho Olha meu estado Como é que eu tô Como é que eu tô Vamos tentar né Eu não garanto nada Vamos lá Poison Tail Beleza Ah um já foi Pelo menos Não Crunch não Usa pin míssil No Umbreon E você Usa Dignar Bok Ah Eu errei Mano Não Cara Hoje o jogo Tá me odiando muito Cara Não é possível O que que eu fiz Pra merecer isso Um light Puta merda Ferrou Tem o que fazer Cara Só se eu tiver Revives Mas eu não tenho Revives Cara Eu vou perder Essa luta Não é possível Que eu vou ganhar Olha o estado Que eu me encontro É mole Não Não é mole Nossa Tipo O Krokorok É muito bom Velho Tipo Ele tá nível Mais baixo E ainda tá conseguindo Atacar o Arbok De frente É muito bom Cara Isso é muito útil Ai Que merda Um Krokorok Desgrama É preciso ter matado O Darbok Velho Vou morrer Cara Não é possível Não tem como ganhar Velho Olha os bichos dele É tudo absurdo Nossa Ainda tem o Buffett Cara Como assim Aí você tá me ferrando Cara Se eu ganhar Vai ser muito engraçado Porque tipo assim Eu sou um merda Ai meu Deus Eu nunca vou ganhar agora Olha a minha situação Cara Eu tô com tipo Nossa Morri Ai Que centro Pokémon Que eu vou Cara Diz que não é muito longe Ah Tá bom Tá ótimo Ai A Jesse James Ah Mas eu tava sem Pokémon Cara Senão eu teria ganhado Sério mesmo Eu teria ganhado Se eu tiver Se eu tiver Facinho ainda Eu teria ganhado Easy Peasy Dos dois Se eu tivesse com Pokémon Weezing Weezing O Pokémon que só deixa os outros Envenenados É o poder dele Cara Vamos acabar logo Com esse gameplay Vé Tá em 21 minutos Eu preciso terminar logo isso Ai de novo Cara Os caras ficam me interrompendo Infinitamente Scratch Ah não Cara Ai me deixou envenenado Não Nossa Mano Esse Muck É muito Filho Ai consegui Já falou um palavrão pesado ali Cara E ó Meu canal é Family Friend Ele não pode falar palavrão É porque no YouTube Hoje em dia é assim Se fala um palavrão Ah vamos Vamos dar strike Se eu falar qualquer coisa Strike Mas beleza Agora vamos na porrada Agora eu quero ganhar Quero ganhar todo custo aqui Hidropump No 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 Nossa Como ferraram seus adversários Usando um Drapion E um Ah derrotei Arbok Nice Agora eu vi Nossa Victreeb é pesado Hein cara Victreeb é muito pesado Boa Derrotamos o Izzy Ó Agora tá mais Izzy Tá vendo Porque eu tava sem Pokémon Ah Mano De novo não Deixa eu matar esse Umbreon primeiro Vai Deixa eu matar o Umbreon primeiro Nossa Mano Do céu Hoje eu tô muito ruim pra jogar Olha isso Coro No talinho Nossa Velho Sério Hoje tá Que tá Nú Derrotei o Albofete Nice Nú Cara Foi muito bom Vamos lá Agora eu tenho tudo pra ganhar do Victreebel Ah Não tenho não Ah Mano É sério isso Que eu vou perder miseravelmente pra um Victreebel Ele vai ficar usando sínteses infinitamente Cara Boa QG Center Muito bom QG Mitoso Hashtag põe embaixo Coloca embaixo Hashtag KG Mitoso Yes Ih Eu fiz merda Ah não Não fiz nada Meu Deus velho Que agonia Ou um White Herb Beleza Vou me curar e finalizar a gameplay Velho Que mano Próximo vídeo vai ter ginásio Vai ser o Koga Né O Koga O Koga Koga Foda-se o nome Castform velho Como assim Ah não Ganhei um ovo De novo cara Outro ovo Meu Deus Lucky Egg Meu Deus Que delícia velho Agora o bicho vai pegar Agora Tá fudido meu parceiro Agora sim mano Essa gameplay foi boa velho Pô Gameplay Muito boa Essa gameplay Cara De hoje A gente tomou uma surra Da Jesse Do James Porque eu tava sem Pokémon Um peixe puxou minha vara Hoje Pro rio Porque eu sou um Ótimo pescador Como vocês puderam ouvir Pela minha história Eu sou um ótimo pescador Né Vamos dar aqui pro O KGC Bom gente Bom gente Então esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Lembrando que vocês podem comentar Um jogo aí Qual vai ser o próximo jogo Que eu vou jogar Então é isso Até amanhã Vai ter mais uma gameplay Até a próxima Valeu Falou galera Tchau Tchau Tchau